Conferência de imprensa com o Jaino Faria, uma jornada dupla aqui no Meio Open. Jaino, andando em primeiro lugar para cada encontro com o Beno Apera. Um grande encontro, batalha de três sets, muito equilibrado. O que é que achas que acabou por te impedir de seguir em frente? Sim, um jogo equilibrado. Tive as minhas oportunidades, tive as minhas hipóteses. Acho que dentro do que fiz ao longo do jogo, acho que estive bem. Apesar de as oportunidades com este jogador, com o Beno Apera, às vezes ele dá-me oportunidades, mas em outros momentos sinto que, ou seja, num de seis sete já está muito enrolado, sinto que tem que se aproveitar todos os momentos e há ali alguns pontos cruciais que eu sinto que podia ter feito melhor. Ele também teve mérito, depois da maneira como se soltou e foi jogando cada vez melhor ao longo do seis sete. Mas quando eu falo desses momentos é, por exemplo, um três igual, um 0-15, em que tem um semestre, depois ali uma resposta ou outra, posso obrigar. Mas pronto, acho que ele agradou-se bem até e jogou bem para um ganhar. Sim. Houve ali dois ou três momentos ao meu encontro. O primeiro é que eu senti foi que quando tu fazes o break ao A4-5 na primeira sete, tu ontem tinhas alertado para o facto de teres estar sempre concentrado, porque há momentos em que ele perde a concentração e abre novamente as apostas para o adversário. Eu ao A4-5 senti que tu não estavas pronto para que isso acontecesse. Pois queres jogar o teu serviço e depois então fazes o clipe. Mas sentiste isso? Eu... Apesar de estar deslocatório... Foi ao A4-5, não foi? Foi ao A4-5. Foi ao A4-3, nem sei. A4-5, porque ele serve para a primeira sete e faz... Eu acho que são quatro ou cinco erros nesse jogo. Quatro, acho. Vai três duplas. Uma dupla, duas, uma à hora. Exatamente. E aí eu tive a sensação que tu foste bem na surpresa. Sim. E eu leve o break logo e seguir. E tu leve o break logo e seguir. Mas depois... Foi aí que eu senti isso? Sim, correto. Eu... Fui completamente banhado da surpresa porque ele até ao início, ele até a semente estava muito steady. Ia servir bem e depois acabar bem com a esquerda sobretudo. Ia variar também com a amortiz. Mas ele... Eu não estava... Realmente não estava pronto para a semente porque... É verdade que falei nisso ontem. Mas ele estava muito steady e eu estava a achar que... Ele... Tinha dois jogos apenas na bola nova. Ia servir bem e eu... Ia estar ali mas... Pronto. Ele deu-me assim de bandeja assim um jogo. Como eu disse ontem que tinha que estar bem metido. Mas pronto. Amorrar um break logo e seguir é que não era recomendável. Já falaste da esquerda. Ele tem claramente melhor esquerda do que direita. É uma diferença abismal. Isso facilita-te o plano de jogo ou até te atrapalha o plano de jogo por um lado? Eu acho que me atrapalha um bocado do... Até porque... Eu gosto de construir o meu jogo muito pelo lado esquerdo e de equilibrar os adversários com a minha esquerda. Eu acho que ele ao ter uma melhor esquerda que a minha é difícil. O meu jogo... No início eu estava a sentir algumas dificuldades. Depois adaptei-me. Comecei mais a ir pela direita dele. Porque os meus padrões habituais é mais pela esquerda. E acho que diria de maior parte dos jogadores. Mas ele de facto tem muito boa esquerda. E não só... As variações que ele faz com amortis... Ele faz muito mais amortis com a esquerda. Uns amortis paralelos. E isso me matou ali um bocado na maneira especial. Mas este ali uma assistência médica no final do primeiro set. Foi outra vez a canela, a perna? Não, não, não. Foi na perna esquerda também. Mas foi um... Sentiu-lhe um esticão num arranque para um amorti. No glúteo. Mas acho que está controlado. E também eu venho aqui a estudar para ser tratado. Portanto, vou estar em cima disso. Não é fácil manter a concentração contra ele. Porque mesmo quando não faz propósito, há vários fatores que o fazem. Ser um artista, tem vários sentidos no corte. Preparaste-te para isso? Fizeste alguma coisa diferente para estares ainda mais focado na mentalidade do país hoje. Como é que é o trabalho de preparação mental para um adversário tão surpreendente e inconstante no centro? Sim, acho que é preciso de um esforço maior. É exigente este tipo de jogadores. Porque são os que fazem a festa toda. E tantas interações com o público que ele teve. Acho que isso, de certa forma, até o puxou um bocadinho para o jogo. Ele deu ali qualquer coisinha que lhe estava a dar vontade de ganhar o jogo. Mas eu acho que é preciso entrar muito focado em saber jogar todos os momentos. Mesmo que ele esteja a soltar 4 ou 5 minhas de seguida e eu nem toque na bola. É preciso estar mesmo bem metido. Mas os jogadores destes não apanhei muito. E confesso que não tive a melhor entrada. O rei ali um break que não posso levar. Mas depois, acho que no segundo de 6 e 7, acho que ele esteve bastante acima. E acho que ele esteve mérito. No segundo, sobretudo, esteve bastante acima no terceiro. Com condições diferentes do Porto, naquele encontro com o Pierre. Mas achas que há alguma semelhança nos encontros no facto de ainda estares aqui numa fase de desenvolvimento. Enquanto, se calhar, não conquiste as coisas maiores que has de conquistar. Se calhar são um dos encontros mais especiais que tiveste, esse do Pierre. E aqui hoje, por ser o Pierre, por ser um ambiente bom, estava uma boa casa. É daqueles encontros para já, nesta fase inicial, que vais recordar a algum tempo? Claro que sim. O ambiente, tanto no jogo com o Pierre, tanto no jogo agora com o Benoá, foi bastante inacreditável. E é destes jogos que eu adoro. Aliás, tive ali uma interação boa, ali no final do primeiro set. E desde já agradecer a todos que vieram apoiar. Mas, sim, são jogos que eu vou recordar. Agora, até ao momento, com uma curta carreira. Mas, por acaso, semelhanças foram bastantes. Que eu ganhei o tie-break. Por bem, certamente íamos os jogos e depois eles parecem que encaram melhor o jogo e metem-se mais focado. De certa maneira, começam a respeitar mais também o adversário. Porque eles, à partida, não me conhecem, não é? E isso também joga um bocadinho a meu favor, como disseste ontem. Mas, acho que ambos os jogos tiveram mérito na maneira como deram a volta por cima e se focaram para levar o nível. Então, foram jogos bastante semelhantes a uma boa comparação. Acabou de 2023. Eu queria perguntar-te como é que eras para este ano. Porque nós falamos, e mesmo contigo, obviamente és colega de treinos e amigo de Henrique. E ele tem sido o jogador em destaque. Mas a ideia com que fica é que ele também, naturalmente, de certa forma, os resultados dele ofuscam a tua época. Mas é uma época muito boa, não é mesmo? Queria saber se concordas com isso. E o que mais é que fazes este ano? Sim, eu acho. As portas do topo 400, se tivesse uma final, após final de Saúl, que balanças que fazes 2023? Sim, eu... E não muito projectes novos, espero que percebes o que... Não, não, claro que sim, claro que sim. Eu fiz uma boa época, creio. Tive um início da época não muito bem conseguido. Isso foi um bocadinho um handicap para depois para o resto da época, porque eu acho que os meus pontos, sem ser ali uma meia final de um future que faço em Itália, ali em Maio, a partir daí é que eu faço os meus pontos todos. Portanto, arranquei mal. Mas, sem dúvida que o facto de o Henrique estar a fazer uma época inacreditável e estar agora a jogar com a possibilidade de ir para a Austrália em Singular. Acho que é ofusca um bocadinho, mas também para mim não... Eu gosto do destaque, como é lógico, mas acho que para mim e para os mostradores... Acho que foi uma boa época, mas há muita coisa a melhorar, tanto dentro como fora. E evitar também algumas lesões que tive ao longo da época. Mas acho que há muita coisa boa que se pode retirar desta época e continuo a crescer como jogador. Passos curtos ou outros compridos. Mas acho que ainda não fiz um balanço com os meus treinadores, mas acho que no modo geral, sobretudo esta fase final foi uma boa parte da época. O que é que destacas de highlight do ano? É assim, em Singulares... Não, começando pelos pares, foram sem dúvida os títulos que eu tive com o Henrique. Também tivemos muitas finais, inclusive a duas finais de Challenger. Acho que isso, sem dúvida, foi o highlight dos pares. Nos Singulares, como o Gaspar estava a dizer, eu fiz uns quartos de final de Challenger. Avancei também duas primeiras rondas. Ainda assim foi bom e fiz uma final de Future. E a minha regularidade diria que cada vez melhor nos Future, sobretudo nesta fase final. Fiz dez quartos final, se não me engano, nesta fase final seguidos. Agora, pingar um bocadinho mais meias-sinais, mais finais e começar a tentar seguir o espaço do Henrique, que nisso ele teve muito mérito. E é olhar um bocadinho para ele também. Tu acabas o ano ilusionado, não sei se há um mês, se há dois, mas a verdade é que apesar desses problemas físicos evidentes, avançaste em praticamente todos os tameis. Portanto, é querido que seja frustrante estar imitado, mas também há aí algo positivo a retirar, que mesmo não a 100% conseguiste. Sim, eu elevei bastante o meu nível e o meu foco ao longo da época. Fui treinando melhor, fui jogando melhor, fui tendo mais disponível sempre. Mas acho que tive alguns precalços que também podia ter evitado, podia ter feito mais prevenção, não sei. São aquelas coisas que têm que ser discutidas com a equipa técnica, com os fisioterapeutas, com o procurador físico. Mas sim, tive bom nível, apesar de, nestas últimas semanas, apesar de alguns precalços e coisas boas a retirar. E se falarmos daqui a um ano, aqui ou na verdade qualquer, o que é que achas que queres ter atingido no próximo ano? O que é que gostavas de ter atingido quando fizemos este balanço outra vez? É curioso, eu estava agora a pensar, estava-me a sentar aqui e estava a ter aqui um flashback, porque foi exatamente assim. Provavelmente a esta hora. Não foi na segunda ronda. Com vocês os dois, não foi na segunda ronda, foi na segunda ronda do Qualy. Exatamente. Falávamos de barreiras. Tivemos barreiras e falávamos do progresso. Não, mas é curioso, estava-me aqui a sentar e, pô, estou aqui outra vez, já passou um ano. Mas sim, acho que, sem dúvida, o que me vem mais à cabeça é jogar Qualys de Grand Slam. Ou seja, diria, não sei, 230 ou 240. Quero continuar a fazer umas coisas giras nos pares. Em princípio ao lado do Henrique. Mas vamos lá ver. Vamos ver se é um monte de escola, mas é ao no ranking de singulares. Mas acho que é sobretudo isso. Quero jogar também na Davis Cup. E acho que isso depende de mim, mas também do selecionador. Mas tenho que me focar em mim. Quero fazer um bom início do ano. Sobretudo preparar-me muito bem este ano com uma boa pré-época. Ficar mais forte fisicamente. E continuar a saltar para cima dos meus adversários no campo. E essa pré-época vai ser assinante ao ano passado? Ou seja, uma parte agora até aos indoor e depois aos indoor? Sim. O ano passado até tivemos... Nem foi bem pré-época no início, antes dos indoor. Mas até assiniram mais que antes. Tivemos menos tempo. Mas não sei, acho que a maia até acabou mais tarde. Uma semana mais tarde não me recordo bem. Mas sim, preparar bem. Temos três semanas já. Agora um período de três semanas antes dos indoor da Oeras. Depois dos indoor da Oeras teremos mais três semanas para preparar o Algarve. e pronto. Quero carregar fisicamente. Quero trabalhar muita coisa no meu jogo. Ficar mais regular e tornar-me melhor jogador. E vais desligar? Vais ter férias agora? Sim, vou ter uma semana de descanso em princípio. Portanto... Desligar um bocadinho. Mas é nesses primeiros depois que também o bichinho continua ali. E se sente cada vez mais para voltar ao trabalho. E lançar uma boa época. 2024. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado. Tchau.